O sentimento invade o corpo aos poucos. No celular, na televisão ou ao vivo, contemplar a natureza é uma experiência marcante. Caminhar por trilhas e respirar fundo em um lugar encantador se torna quase uma terapia. Um banho de floresta pode melhorar o humor, controlar a pressão e diminuir o estresse. Não é à toa que isso acontece. Afinal, nós também somos natureza. Pulsamos juntos plantas, minerais, animais e os seres humanos. É um caldeirão de vida no qual somos apenas um dos muitos temperos. A riqueza dessas vidas está bem pertinho de você. No frasco de remédio, na brisa que entra pela janela, na água que sai da torneira e até na energia que acende a lâmpada da sala. Esses são alguns dos benefícios das unidades de conservação da natureza. Em toda a Terra, as áreas protegidas fornecem meios de vida para mais de um bilhão de pessoas. É um equilíbrio delicado. Para conservar o meio ambiente, devemos reconhecer o papel dos diferentes povos e comunidades tradicionais da floresta e entender que isso tem relação direta com a vida nos grandes centros urbanos. É saber que os rituais, as festas e os conhecimentos populares têm espaço no presente e no futuro, ajudando a enfrentar os desafios da atualidade. É garantir que as receitas de pratos e doces típicos serão passadas de geração para geração. Isso daí já veio dos nossos antepassados, dos nossos avós, da minha mãe. Aprendeu, já aprendi com a minha mãe. O nosso artesanato, ele representa a floresta. Usufruímos de vários benefícios gerados pela natureza. São os chamados serviços ecossistêmicos. A inspiração no contato com a beleza cênica de cachoeiras, a água, a madeira, o ar puro e o lazer ao fazer uma trilha são alguns desses benefícios. Também ganhamos com a regulação do clima nas cidades, os solos férteis e os insetos que polinizam as plantas dos cultivos e contribuem na produção de alimentos. Assim, as unidades de conservação significam sobrevivência também para os centros urbanos. As áreas protegidas nos diferentes países oferecem água para metade das 100 maiores cidades do planeta. No Brasil, 80% da energia produzida por hidrelétricas contam, de alguma forma, com a água preservada pelas unidades de conservação. Você pode até estar comendo, vestindo e vivendo da natureza e nem percebeu. São corantes, fibras, sementes, óleos vegetais, essências e a própria madeira. As áreas protegidas na Amazônia, por exemplo, têm o potencial de produzir anualmente de 1 a 2 bilhões de reais pelo manejo florestal da madeira, uma forma sustentável de explorar os bens das unidades de conservação. Toda essa riqueza biológica, cultural e social é estratégica para o Brasil. O impacto do turismo nas unidades de conservação é de mais de 4 bilhões de reais na economia brasileira, apenas em um ano. É um ótimo negócio para todos. A cada real que o governo investe nas unidades de conservação, são produzidos 7 reais de benefícios econômicos para a região. O resultado é a geração de renda e de empregos dentro e fora das áreas protegidas. Então as pessoas vêm visitar o parque naturalmente e vêm procurar o queijo também. E isso move uma cadeia econômica, né? Existem diferentes tipos de unidades de conservação no Brasil. Elas podem ser divididas em dois grandes grupos. De um lado estão as de uso sustentável e de outro, as de proteção integral. Enquanto as de uso sustentável buscam a harmonia entre a conservação e o uso da natureza, as de proteção integral procuram diminuir a interferência humana. As reservas extrativistas são um exemplo de unidades de uso sustentável. Só em âmbito federal, mais de 52 mil famílias cadastradas retiram o seu sustento dessas reservas sem impactar o ambiente e contribuem para a economia local coletando frutas, óleos e peixes. Já as unidades de proteção integral, como os parques nacionais e as estações ecológicas, se tornam santuários da biodiversidade, espaços para a manutenção dos ecossistemas naturais e locais de exploração científica. Mais de 11 mil pesquisas e aproximadamente 50 mil pesquisadores atuam nas unidades de conservação federais. Desde 2007, o ICMBio gerencia as unidades de conservação federais brasileiras. De norte a sul, da Amazônia aos Pampas, são mais de 168 milhões de hectares só de unidades federais, além das áreas estaduais e municipais. Todas reunidas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. Ao total, mais de 2 mil unidades protegem 18% do território continental e 26% do território marinho brasileiro. Pesquisadores, voluntários, educadores ambientais e até alguns donos de terras que, de forma voluntária, criam reservas particulares do patrimônio natural. Tem muita gente trabalhando para manter esses espaços de conservação. A gestão participativa é a melhor forma de garantir o uso público e a transparência das áreas protegidas. Ao total, são mais de 280 conselhos, reunindo em torno de 8 mil conselheiros em unidades de conservação federais. Proteger grandes áreas naturais é uma vocação para um país com tamanha biodiversidade e potencial de desenvolvimento. Por isso, da próxima vez que você se deparar com uma bela imagem da vida selvagem, saiba que essa sensação de paz tem muito a ver com o seu lugar no planeta. O esforço é grande para manter as áreas protegidas funcionando. Quando você tiver um tempinho, que tal conhecer uma das unidades de conservação espalhadas pelo Brasil e se conectar com a vida? Unidades de Conservação. Onde a nossa vida pulsa. 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 A CIDADE NO BRASIL